Em meio a indefinição sobre data para retomar a disputa do campeonato mineiro a duas rodadas do fim da fase de classificação, surgiram notícias de que a competição poderia ser encerrada de forma definitiva. Além da pandemia do novo coronavírus, alguns clubes do interior estão com dificuldade de remontar as equipes, já que rescindiram contratos de atletas por causa da falta de verba. Entretanto, o presidente da Federação Mineira, Adriano Aro, rechaçou a intenção de terminar o estadual e dar o título ao América, primeiro colocado até a paralisação forçada pela Covid-19. O dirigente, que deverá se reunir com o governador Romeu Zema, no próximo dia 10, disse que só por motivo de força maior é que os campeonatos do módulo 1 e 2 teriam que ser encerrados fora de campo. É claro que se não houver sinalização positiva pelos órgãos de saúde ainda este ano, aí sim, seria uma hipótese em que o término do campeonato não seria viável. Mas isso me parece muito pouco provável. Acredito que ainda este ano poderemos retomar as partidas, frisou o presidente da Federação Mineira. Adriano Aro ressaltou que a intenção não é encerrar o mineiro fora de campo e, ao mesmo tempo, entregar a taça de campeão ao América. O Coelho lidera o estadual com 21 pontos, um a mais que o Tombense, o segundo colocado, e a 3 de vantagem para o Atlético. Nesse caso, também não haveria rebaixamento ao módulo 2. O dirigente crê que o fato de a fase de classificação estar no fim facilitaria o desfecho com os PlayOffice.